Então, é extremamente importante que você não abandone a luta agora nessa reta final, tá bom? Mas eu fico triste, Milton, fico triste. A Andréia está perguntando aqui como votar. Andréia, está sendo disponibilizado o link. Logo em cima da sua pergunta, a Tânia colocou o link. Basta você clicar nele e seguir o passo a passo. Votar na opção sim para apoiar o projeto. E aí você segue o passo a passo de orientação que a gente até apresentou aqui agora de como votar, tá bom? Então, é muito simples, pessoal. Bem simples mesmo, tá? Pode votar mais de uma vez? Pode se você tiver mais de uma conta no Google. Eu tenho três ou quatro, já votei com todas as minhas. Então, se você tiver vários e-mails conectados na sua conta Google, você pode votar a quantidade de número de e-mails que você tiver, tá bom? Mas eu fico triste, Milton. Eu fico triste. E por quê, tia? Eu fico triste. Porque se tudo der certo e aprovar agora o 5332, a gente pode acabar com um projeto magnífico do ministro Carlos Luque, que é o Preve Barco. Que a gente já mostrou o Preve Barco aqui na última live. Que é fantástico. Que quando chega na zona dos ribeirinhas, parece o Papai Noel chegando de barco. Eu queria ver uma cena, eu queria ver gravando a chegada do Preve Barco, que gasta 400 mil reais do governo para fazer perícia no pessoal ribeirinha. Você não fica triste, Milton? Extremamente triste. Pessoal, o Tiago como comediante é ótimo jornalista. Olha, pessoal, bora lá. Vamos falar agora sobre o projeto 4434. Eu queria até que você me dissesse se você é aposentado ou pensionista, que está aqui na live agora, e se você realmente ganha acima do mínimo. Não importa se um real ou até o teto, tá? Se você está aqui na live e diz aí, Milton, eu estou aqui, sou aposentado, sou pensionista e ganho acima do mínimo. E quero saber o que vai acontecer agora com a gente, tá? Bora lá, gente. Olha só, desde o final do ano passado, para a virada de 2023, eu já falei isso aqui, essa historinha. Eu repito bastante ela, porque tem sempre gente nova, graças a Deus, chegando aqui para fortalecer a nossa luta, e essas pessoas precisam saber o que está acontecendo, tá? Eu jamais vou falar de um projeto aqui, simplesmente sem dar essa orientação, para que as pessoas não acreditem que estão fazendo algo sem saber o que estão fazendo. Então, bora lá fazer as pessoas entenderem. O projeto 4434, ele é um projeto de 2008, que já foi aprovado no Senado. Olha só, a gente apresentou agora para vocês um projeto que saiu da Câmara e foi para o Senado. Esse projeto 4434 é o contrário. Ele já foi aprovado no Senado, porque ele começou por lá, e agora ele está na Câmara. Agora, força de expressão, tá? Olha, o Gudmar está aqui, recebe acima do mínimo, tá? Importante a gente identificar algumas pessoas. Pessoal, eu não lembro de ter visto o meu amigo Gudmar aqui com a gente em alguma outra live. Então, se você está pela primeira vez aqui no nosso canal, fala para mim, Milton, eu estou aqui pela primeira vez, porque eu já te mando um abraço muito especial, tá? E já te peço para que você se inscreva no canal. Pelo amor de Deus, não passa por aqui simplesmente sem ficar registrado a tua inscrição aqui para você acompanhar a nossa luta diária por pautas importantes para você, tá bom? Eu já gostei do Gudmar. Já gostei do Gudmar porque ele é criativo. Repara o sobrenome dele. É o nome dele invertido, olha lá. É, acabei de ver agora. Gudmar do Amidug. Cara criativo, rapaz. A Lúcia também recebe acima do mínimo, tá? Tem bastante pessoas aqui que acompanham essa nossa luta pelo 4434. Então, pessoal, voltando ao projeto. Esse projeto, ele vai garantir para você, ao ser aprovado agora na Câmara, que você possa ter reposto todas as perdas salariais que você vem tendo ao longo dos anos, você que é aposentado ou pensionista e que recebe acima do mínimo. Então, no ano passado, na virada para 2023, eu levantei esse questionamento, tá? Por que é que o presidente Lula já tem o costume de colocar em prática sempre o ganho real para o assalariado, tá? E esquece que você que recebe acima do mínimo contribuiu com um valor maior para ter direito a um salário condizente com a sua contribuição. A primeira injustiça já começa aí, sabe, pessoal? Você contribuiu 30, 40 anos para ganhar, um exemplo, 5 mil reais. Hoje, você tem que estar com a aposentadoria de 5 mil reais, porque a sua contribuição foi para isso. Ah, não importa a inflação e a... Como é que eu posso dizer? A perda de força que o seu benefício teve, não importa. Hoje, 5 salários, se era equivalente ao que você recebia lá atrás, 5 mil, tem que ser 5 salários. Ah, mas 5 salários hoje não é mais 5 mil. Não importa. Pode ser 6, 7, tá? Então, você tem que receber os 5 salários que você está lá na sua carta de concessão. Eu estou falando para aposentados e para pensionistas, tá? Que se tornaram uma perda do seu ente querido. Então, é importante que o Lula entenda isso. Hoje, somente 20% da população de aposentados e pensionistas recebem acima do mínimo. Se nada for feito nesse sentido, na prática, daqui a alguns anos, todos os aposentados e pensionistas que recebem acima do mínimo serão condenados a receber um único salário. Agora, se esse salário mínimo fosse 7 mil reais ou 7,500, que hoje é o teto, tudo bem. Não seria nenhum problema para todo mundo receber um salário mínimo se o salário mínimo fosse o teto. Mas não é justo que você, que se aposentou com 5 mil reais, hoje esteja ganhando 2, 2,500. Onde é que está a justiça nisso? Então, pessoal, vamos acordar e cobrar ao presidente Lula que ele, agora, cumpra a promessa que ele fez na campanha de ajudar todos os benefícios de aposentadoria e de pensão, não apenas quem é assalariado. Eu sei, na verdade, que essa ação do governo de valorização do salário mínimo nem é pensando no aposentado e no pensionista, tá? Nem é. É pensando em quem está na ativa trabalhando. só que de reflexo ele atinge você no pior momento da sua vida, onde você não pode mais trabalhar, muitas das vezes porque não tem condições físicas e de saúde e fica condenado a ver o seu benefício se desfazer ao longo do tempo simplesmente porque o mandatário do país não tem sensibilidade para entender que você, agora, está no momento de maior vulnerabilidade na sua vida. Então, vamos deixar de demagogia, de hipocrisia e fazer o governo entender que 20% de 30 milhões de aposentados e pensionistas, tá? Que vai dar em torno de 6 milhões de pessoas não vai empobrecer o país, não. Até porque o que você tinha que fazer pelo país você já fez. Você cumpriu o seu papel. Agora, o governo tem que cumprir o papel que é a obrigação dele. Valorizar a pessoa idosa. Eu estou vendo muita hipocrisia nesses governos. Muito pelo contrário. Ao invés de ajudar, estão tirando tudo quanto é direito do idoso, ô Tiago. O que não faltam são matérias que eu tenho publicado no site Milton Dantunes sobre cada aposentado, cada idoso tendo o seu direito tolido. Eu não estou falando só do benefício não, tá, pessoal? Tem gente que está sendo diminuído o limite de cartão de crédito, Tiago. Não pode fazer um financiamento, não pode fazer absolutamente nada com o seu nome porque passou dos 60 anos você é considerado algo imprestável, que não tem mais garantia de nada. Na hora em que você deveria ser mais valorizado como algumas culturas valorizam a pessoa idosa, o Brasil faz o contrário. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e olha só, eu tenho três soluções para você resolver todos os seus problemas hoje, seja aposentado, pensionista ou servidor, tá? Primeira delas, está aqui embaixo, ó, desconto do RMC infinito. Se você olhar lá o seu extrato de empréstimos consignados e verificar essa cobrança aqui, BMG no caso aqui, cartão RMC, tá vendo? no meio da tela descontando 185,27 infinitamente. Olha só, não tem prazo de entrada e prazo de saída. Tem gente pagando isso desde 2015, desde 2016. Você chama no WhatsApp que está aqui embaixo, DDD11-2405-6600. A gente vai resolver a cobrança do seu RMC infinito com um processo que custa apenas 250 reais para você que é inscrito aqui no canal Consignado Inteligente. Tiago, já resolvi meu RMC. Ótimo, a gente consegue aumentar o seu salário se você tiver parcelas com aqueles bancos que ninguém quer portar pagando acima de 100 reais por mês. A gente consegue te ensinar a fazer isso num super manual com videoaulas. Você vai ser meu aluno. Custa só R$19,90. Tá aqui embaixo também. Chama nesse WhatsApp eu te mando o link. E caso você queira fazer um consignado com toda a segurança sem o embutimento do seguro prestamista, você sabe. Chama a showcred DDD11-2405-6600. Vem que eu estou te esperando para te atender do jeito que você merece. Não caia em armadilhas. Chame a showcred. Tchau. 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 Tchau.